Olha só, já está em casa a criança de um ano e três meses que foi picada por um escorpião em uma creche de Arasatuba. Ela recebeu alta ontem. Desde que o incidente aconteceu, pessoal, quem vive perto de locais que possam servir de criadouro para animal estão aí bastante preocupados e estão sempre em alerta. O alerta continua nesta escola municipal em Arasatuba, onde uma criança foi picada por um escorpião no último dia 29. As mães não escondem a preocupação, já que alguns terrenos próximos ao local oferecem riscos por conta da quantidade de lixo. Está tudo cheio de entulho, está cheio de mato ainda, que não foi limpo. O outro terreno ali do lado foi limpo, mas aqui não. Então, se você chegar próximo ali, você vai ver que tem entulho. É tijolos, é cimento, é madeira. Fica em segurança agora? Fica bastante, né? Porque não é culpa da escola que esses bichos vêm sem ninguém, assim, ter culpa. A instituição de ensino adotou algumas medidas, como colocar aves no local, que são predadoras desses animais peçonhentos. No dia que aconteceu, eu vi algumas madeiras aí no canto, jogadas, que colocaram aí. Mas foi coisa rápida também. Mas vai saber, né? Pode ter vindo da rua, a rua passa e sobe também. É difícil a gente saber de onde veio, né? O bebê de um ano e três meses, que foi picado pelo escorpião, ficou internado na UTI da Santa Casa durante seis dias. Agora, ele foi transferido para um quarto e está recebendo tratamento clínico. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Arassatuba, foram registrados na cidade em torno de 270 ataques de escorpiões. A preocupação se estende por vários bairros onde existem terrenos baldios, como este, que está cheio de sujeira. A área fica na zona norte da cidade e constantemente recebe carroceiros que descartam lixo irregularmente. Os moradores da proximidade já perderam a conta do número de vezes que encontraram escorpiões por aqui. E está ficando feio, porque no condomínio mesmo está aparecendo bastante nos apartamentos na sacada embaixo, para quem mora no térreo, no caso. E aranha, o pessoal está tomando, vendo o que pode ser feito para dentro do condomínio, porque com o lixo aqui em volta está entrando os bichos para dentro. Inclusive, minha neta estava na minha casa um domingo, veio passar um dia de domingo comigo, e ela mesma que encontrou um escorpião, uma aranha. O medo é muito grande, menina, pegar uma doença e picar uma criança, meu neto, dois aninhos. O síndico do prédio, que fica ao lado do terreno, conta que para tentar diminuir o aparecimento do animal peçonhento, algumas providências foram tomadas como eliminar insetos que servem de alimento para os escorpiões. A gente procurou estar fazendo a detetização dentro do condomínio, que é uma forma de evitar a entrada deles lá, porque a gente acaba matando baratas, formigas que é a fonte de alimento deles, mas mesmo assim, como o acúmulo de entulho é muito grande, não tem jeito, eles acabam passando para o outro lado, em busca de alimento, eles entram pelas vias de esgoto, mas enquanto a prefeitura não tomar a providência de asfaltar aqui e conscientizar o pessoal de não jogar o entulho, o problema não vai parar. Esse caso da criança foi só mais um em tantos outros que tivemos. Esse bebê agora, graças a Deus, como disse a Viviane, já está em casa se recuperando, vai continuar com acompanhamento médico. A partir de agora, afinal, tem que acompanhar a pós-liberação, a pós-auto do hospital. Ele está em casa, mas tem que ficar atento por conta da grande quantidade de veneno que veio dos escorpiões. Bom, sobre o acidente com o bebê na creche, a prefeitura afirmou que foi feita uma visita para reforçar os cuidados, além de uma vistoria para evitar novos casos. Olha, para essa situação complicada, então eles falaram o quê? Que os funcionários estão preparados para poder agir em situações como essa e que o local recebeu algum tipo de manutenção, como nós íamos colocando, inclusive, algumas galinhas para tentar fisgar os escorpiões. Já sobre o descarte de lixo, em terrenos, a prefeitura disse que eles recebem manutenção frequente, viu, gente? Olha essas imagens que nós estamos observando. É muito lixo, gente. Lixo em local que não deveria, não tem jeito, né? Acaba sendo um prato cheio aí para os escorpiões. Então tem que ter conscientização com as pessoas para evitar o descarte irregular. Não adianta. Aí não é um lixão para a pessoa ir lá e fazer o descarte. Tem também a preocupação não só com os escorpiões, como principalmente também com o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, né, gente? Bom, os particulares e os terrenos particulares são de responsabilidade dos proprietários. Quando há algum caso em que a denúncia, né, existe a denúncia de problemas, o setor de fiscalização visita o local e notifica o dono. Então ele tem aí um prazo de 15 dias para fazer a limpeza. Se a limpeza não for feita, o dono do terreno poderá pagar uma multa. Quem quiser denunciar o descarte irregular de lixo pode ir até o Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, bem no centro de Arasatuba.